O município de Rolim de Moura ainda não faz parte do mapa de turismo. Sabemos que aqui na zona da mata tem vários pontos turísticos que as pessoas ainda não conhecem, aos poucos estão descobrindo, mas que também não faz parte do mapa. E aqui a luta do município de Rolim de Moura é para poder incluir o município nesse mapa. A gente vai conversar com o Edivan Ferreira, que é aqui da gerência de turismo, que vai explicar um pouco mais sobre essa busca. Edivan, é uma busca constante, o município vem fazendo já há tempos, para que possa incluir realmente o município nesse mapa. Sim, é verdade. É um esforço muito grande que o município tem feito agora nessa gestão atual, para que Rolim de Moura seja incluído no mapa do turismo brasileiro, juntamente com os denoais municípios do Estado. Hoje esse programa está acontecendo no país todo. Os municípios brasileiros estão sendo mapeados. Então, aqueles que têm potencial e que estão cumprindo as exigências do Ministério do Turismo, estão sendo incluídos. E nós aqui estamos, já temos alguns itens que já foram cumpridos, mas estamos ainda dependendo de algumas situações. Por exemplo, nós temos, já temos o órgão de turismo, já estamos agora iniciando o cadastro, que é o cadastro dos empreendimentos turísticos, obrigatório para as empresas, para sete segmentos de atividades turísticas, incluindo o índice de turismo. Porém, é gratuito esse cadastro, né? Como eu falei, já temos o órgão de turismo e estamos dependendo da aprovação dos vereadores, do projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Turismo, que é outro item determinante também na inclusão do município no mapa do turismo brasileiro. Nós temos sete segmentos empresariais que atuam na cadeia produtiva do turismo, que são obrigatórias a ter registro no Cadastro Nacional de Empreendimentos Turísticos. São elas as transportadoras turísticas, as agências de turismos, os meios de hospedagens, as organizadoras de eventos e também os guias turísticos, que não é muito o caso de Rolim, porque nós não temos, pelo que eu sei, não temos nenhum guia ainda especializado. Os municípios que estão no mapa do turismo brasileiro, eles estão entre os 90% dos municípios que têm acesso a uma série de recursos federais e outros benefícios, né? Apenas 10% dos recursos para o turismo são destinados aos municípios que estão fora do mapa. Então, se nós estivermos no mapa do turismo brasileiro, nós vamos ter acesso a muito mais recursos, né? Recursos para a sinalização turística, recursos para a revitalização dos espaços públicos, recursos para a construção de praças, parques. Nós aqui fazemos parte do polo da Zona da Mata, que é o Polo 7, né? O Estado foi dividido em polos turísticos, sete polos turísticos, e nós aqui somos, estamos junto com os municípios de Novo Horizonte, de Alta Floresta, Alta Alegre, Castanheiras, Nova Brasilândia. Nós aqui integramos o polo da Zona da Mata. Então, aqui nós já temos vários atrativos turísticos reconhecidos e identificados. Nós ainda continuamos fazendo esse trabalho de inventariação, né? É um trabalho que vem sendo feito pelo município, através da gerência de turismo. E nós já identificamos vários atrativos. Eu vou citar aqui, começando pelo... Nós temos aqui bastante equipamentos esportivos. Vou começar aqui pelo Estádio Municipal, que é uma das melhores praças esportivas do Estado de Rondônia. Aí eu teria também o Parque, o Clube da ABB também, que é um outro atrativo turístico, assim, que já pudemos recomendar para as pessoas, né? Em condições de receber turistas. Temos também aí um atrativo novo, muito diferente aqui na região também, que já está dando muita repercussão positiva, inclusive, que é o Santuário Jardim Paraíso, aqui na linha 172, lá do sul, no quilômetro 9, mais ou menos, por aí, né? Temos um atrativo natural, também fortíssimo, que é o nosso rio Bamburro, lindo, né? O rio mais importante do município. Ele atravessa uma parte da zona rural do município de Rolim de Moura, né? Um atrativo natural muito bacana. E daí também temos os nossos eventos, que acontecem durante o ano, que passam de 40 eventos, que ocorrem durante o ano aqui na cidade de Rolim de Moura, e também na zona rural. Porém, com esse advento aí da pandemia, né? Muitos desses eventos deixaram de acontecer. Mas nós temos aí eventos gastronômicos, eventos esportivos, eventos culturais, eventos de negócios. Temos os eventos religiosos, que são a maioria dos eventos que ocorrem aqui durante o ano. E temos também as faculdades aqui, e as universidades, que atraem um número muito grande de pessoas da região, que vêm aqui para a cidade de Rolim de Moura, né? de estudar. E isso aí nós chamamos de turismo científico, né? É um novo tipo de turismo que está ocorrendo em Rolim de Moura, por conta de o município ser um polo universitário. E teria tantos outros requisitos também, que colocam Rolim de Moura na rota do turismo. A localização de Rolim de Moura, né? Favorece muito o turismo. Rolim de Moura está em uma região polarizada, né? Ela é uma cidade polo, fica no eixo. Então, tem aqui na região mais ou menos de oito a dez municípios que convergem aqui com Rolim, que escoam aqui, que compram os produtos de Rolim. Aqui nós temos o turismo religioso, que eu posso dizer que é fortíssimo, né? Por conta de sermos uma cidade com um número bastante grande de evangélicos e católicos, né? E outras religiões também. Então, eu diria que o turismo aqui evangélico é um dos segmentos do turismo mais expressivo e que faz, realiza mais eventos durante o ano. Acaba também fomentando o turismo de eventos. E daí nós temos o turismo desportivo também por conta desses espaços esportivos que temos aqui na cidade hoje, né? E aí, o turismo de negócios também é um turismo aqui bastante expressivo por conta do frigorífico, das indústrias, né? E um outro segmento do turismo também que vem, assim, se lanchando aos poucos, né? É o turismo gastronômico. Nossa cidade está melhorando um pouco a oferta do segmento de alimentos e bebidas, especialmente do ramo de restaurantes, né? E é um segmento também que está desenvolvendo bastante aqui na cidade. Obrigado.